Em meados de 2016, 17 ou até mesmo 18, aqui na comunidade dos desenhos, existia um grande mistério que conseguia, uma hora ou outra, tirar um pouco da paz da criançada que estava assistindo. Isso era muito legal e fazia a criatividade do pessoal que acompanhava todos esses mistérios ir bem longe, porque realmente parecia ser tudo muito real. Na verdade, ainda aparece um pouco nos dias de hoje, mas a galera já é bem mais desencanada no assunto. Bom, eu acredito que seria legal tentar mostrar um pouco pra vocês do que foi essa onda de Slenderman aqui no Youtube, porque querendo ou não, algumas pessoas devem ter perdido esse grande acontecimento que por um bom tempo tirou a paz da molecada que acreditava fielmente que ele tinha realmente aparecido. O Slenderman, pra quem não conhece, é um personagem fictício que é sobrenatural e se originou de um meme que foi criado num fórum em 2019, ou seja, ele é bem recente. A forma física dele é como se fosse um homem magro bem alto, com a cabeça toda branca e também não tinha rosto. Além disso, ele também usaria um terno preto e atrás dele, que é o que realmente dá o diferencial do personagem, são aqueles tentáculos gigantes que saem da sua costa. Aquilo dá um baita medo e falavam muito que a grande lenda é que ele pegava as crianças. Isso era bizarro. Podemos dizer que ele era uma criatura bem assustadora. Bom, nessa época aí que eu acabei de falar pra vocês, há mais ou menos uns 3 anos atrás, começou uma onda gigantesca, onde possivelmente o Slenderman teria aparecido nos episódios dos desenhos. Isso também aconteceu na comunidade dos cartoons ou até mesmo o filme. E não é à toa que o Slenderman de fato ganhou o filme. Só que, podemos dizer que ele ficou mais presente nos desenhos porque, querendo ou não, seria mais fácil de manipular. Por exemplo, ele foi visto no drama total All Stars. A aparição dele é sempre muito rápida. E nesse episódio, ele apareceu por trás de uma janela, onde dava pra ver ele claramente do lado do Chris McLean. Aproveitando essa brechinha, eu quero avisar vocês que saiu um vídeo novo no meu canal de games invadindo um formigueiro gigante. Igual acontece com o Lucas, o intruso no formigueiro. Então, se você quiser continuar assistindo depois, tá aparecendo um card aí pra você continuar depois do vídeo, beleza? Depois disso, nós podemos ver claramente o símbolo do Slenderman no episódio Saída 9B em apenas um show. Ele tá todo pichado na casa do Saltitão. E acredite ou não, mas ele chegou a aparecer escondido em até My Little Pony. Aquilo ali foi mais bizarro se ele aparecesse em um desenho de terror mesmo. Bom, pra preencher agora o espaço da Nikki, que ela também teria que participar disso, no episódio especial de Bob Esponja, onde é tudo em stop motion, nós conseguimos ver claramente o Slenderman lá atrás, perto das colinas, olhando pro Patrick e pro Bob Esponja. Aquilo foi bizarro, porque ele simplesmente apareceu do nada. Até nos dias de hoje, eu ainda não sei se eu consigo dizer pra vocês se aquelas aparições dele nos desenhos são verdadeiras ou se são apenas hype da época, porque querendo ou não, isso acontecia muito. A comunidade, vendo todo o escândalo que estava acontecendo, dava um jeito de colocar esse monstro lá. Ele apareceu nos desenhos, apareceu nos filmes, apareceu nos jogos, apareceu em cartazes pelas ruas, apareceu até na vida real, pra vocês terem uma noção do hype que isso criou, e as pessoas ficavam, sabe, jogando ele pelos cantos, isso era sensacional. Mas infelizmente, as imagens eram com uma qualidade muito baixa, e a gente nunca conseguia ver se era verdade ou não, coisa que dificultava bastante. Bom, anos depois, você ainda acredita que aquele mistério do Slenderman era de fato verdadeiro, ou as coisas não eram tão reais assim? Deixe aí nos comentários, e vamos conversar um pouco mais sobre isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri